Pausa, sério, pausa, só no céu! A gente já tá sentindo a diferença. É, eu tô... Eu tô em pela hora, eu já parei de sofrer aqueles esquentamentos. É, mas beleza. É isso aí. Olha essa agora, hein? O pai da Luciana Gimenez deixa a herança de 2 milhões de reais pra desconhecida. Quanto? A apresentadora do Super Pop ficou apenas com 73 mil reais. De alguns bens. É. Tá, presa. Isso, exatamente isso. Que babado! Que isso! Quem publicou essa notícia foi o Léo Dias, tá? Segundo ele, o João Alberto Moradi, né, deixou uma bolada pra uma mulher identificada como Carla Leone, tá? Completamente desconhecida pela Luciana Gimenez e pelos seus familiares. Ninguém sabe quem é essa mulher. Ela é da Zona Leste de São Paulo e ganhou direito a uma pólise de 2 milhões 51 mil e 149 reais, pra ser bem exata. Foi esse o valor que ela recebeu. Não, não, mas... Família nunca soube de nada. Não sabem quem é essa mulher, não sabem. De todo o dinheiro deixado pelo pai, tá? A Luciana Gimenez ficou apenas com a quantia de 73 mil reais, né? Como o Jasson já contou aqui. Além de um título social no Esporte Clube Pinheiros, de uma Pajero de 2009, no valor de 35 mil reais e 50% de uma empresa agropecuária. O Léo Dias apurou que nem a Gimenez, nem outro familiar, sabe se a Carla tinha algum tipo de relacionamento com o patriarca da família. Eles não sabem quem é. E essa notícia foi contada do jeitinho que eu falei aqui pra vocês, na coluna do Léo Dias. E essa mulher, será que... Você tem que perguntar. Pergunte. Ninguém sabe quem é, Jansson. Ninguém sabe quem é. Ninguém sabe quem é. Tem o nome dela? O nome dela eu falei. É, o nome dela eu já falei. Mas será que... Bom... Eu acho que ainda vai vir mais... Já tem o nome, né? Tem o nome. Eu acho que eles não quiseram revelar, talvez. Sim, sim, sim. A família não conhe... Não, a família não tinha conhecimento dela. Não sabia quem era. Deve ser uma pessoa muito próxima ao pai da Luciana, né? Pode ter deixado todo esse dinheiro pra ela, né? Será que era um amor? Pode ser. Escudido? Pode ser. Eu tive um amor... Pode ser. Será que a mãe da Luciana é viva ainda não? Não temos... A mãe da Luciana é a Vera Gimenez. É a Vera Gimenez. Famosa também. É. É. Enfim, gente. Depois que o Léo Dias divulgou tudo isso, a Luciana ficou muito, mas muito, 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 muito pistola. Vejam.